Música Uma adolescência vivida no interior do Estado, ouvindo histórias contadas por Ascenso Ferreira, fez com que esse pernambucano se tornasse um amante de sua terra, um mestre na ciência da agronomia. Secretário de Agricultura, parlamentar preocupado com o homem do campo, Petronilo Santa Cruz de Oliveira, constitui-se um desses pernambucanos da Gema, que desempenhou papel importante na história política e social do Estado. Doutor Petronilo, onde o senhor nasceu, quem foram seus pais? Eu nasci no Recife, meu pai foi Luiz Rodolfo de Araújo e minha mãe Maria de Luz de Santa Cruz de Araújo. Onde o senhor passou a sua infância, doutor Petronilo? Passei no interior, em Gamileira, onde meus pais eram sócios com outros parentes de uma usina de açúcar e de álcool, chamada usina Cachoeira Liza. É uma família Santa Cruz de Oliveira, a que ele se integrava, uma família de muita significação, desde Alagoas a Paraíba. A família Santa Cruz teve uma grande influência social e política, havendo mesmo fatos épicos de revoluções localizadas na Paraíba contra as oligarquias dominantes, conduzidas pelo um dos parentes de Petronilo Santa Cruz de Oliveira. E os primeiros estudos foram lá na usina Cachoeira Liza? Os primeiros estudos foram lá na usina, que meus pais contrataram uma senhora muito competente, chamada Emília, e ela criou um embasamento escolar muito forte em nós. Quando eu fui estudar no Marista, eu tinha a maior facilidade do mundo. Eu e Petronilo estudamos aqui no Colégio Marista desde 1928. Terminei em 1936, ele era mais adiantado, terminou em 1935. Aí fez vestibular de agronomia, passou, foi ser aluno e depois professor da escola de agronomia. Quando terminei o Marista, eu fiz o vestibular de agronomia e passei em primeiro lugar. O doutor Petronilo Santa Cruz foi um dos alunos, um dos meus colegas, dos meus 17 colegas, dos meus 16 colegas, na turma de 1939. Começávamos, portanto, em 1936. era um estudioso, um dos, talvez, um dos primeiros da turma dentro da sua capacidade como estudante. Bem, logo que o senhor se formou, foi ser professor na Escola Superior de Agricultura? Depois de formado, aí eu fui trabalhar na usina, onde fiquei lá até 1945, 65. Depois foi quando nós fomos forçados a vender a usina, e então nós viemos para Recife. Aí foi que eu fiz um concurso para a Escola de Agricultura, e fiquei lá, então, ensinando na Escola de Agricultura. Como seu ex-aluno, e como tendo ele o meu auxiliar direto em Brasília, quando do meu reitorado, o professor Petronilo Santa Cruz demonstrou sempre o máximo de interesse pelas causas agronômicas no Estado de sua origem. Qual foi o primeiro cargo público que o senhor exerceu? O primeiro cargo público foi diretor do Departamento de Assistência Cooperativa, e me convidado por H. Menor Magalhães. H. Menor Magalhães me chamou um dia, ele anunciou o secretariado dele, e disse, eu quero ver se faço você, meu secretário de Agricultura. Mas o Gomes Maranhão, que fez as pazes comigo, gasto em Chateaubriand, estava fixado em agricultura. Eu disse, se eu conseguir tirar ele para a segurança pública, para a educação, ou para uma outra pasta, foi quando ele não conseguiu e nomeou o Gomes. Então, no dia seguinte, eu recebi um recado para ir para lá e falar com ele. Ele aí me disse, olha, eu não consegui você, mas eu quero que você seja meu diretor do Departamento de Cooperativa. Quando eu saí, eu fiquei assombrado, porque lá do ele era uma coisa tremenda. Eu então, disse, eu queria que o senhor me indicasse, o senhor advogado. Aí ele indicou o doutor Glauco Pinheiro, que é um rapaz competente. E nós chegamos com dinheiro na caixa de crédito imobiliário, que o gerente da caixa disse, pelo amor de Deus, nunca entrou tanto dinheiro aqui. Petronilo encerra um currículo inestimável. Foi deputado. Deu uma contribuição excelente no Ministério da Agricultura. Quando passou pela SUDEP, deixou sua marca. Mas a grande dimensão da personalidade do Petronilo, que ele reúne. Qualidades fantásticas. De homem público, de homem culto, de amigo, de companheiro e de uma vida ligada à família extraordinária. Bem, depois do departamento de cooperativismo, o senhor assumiu a Secretaria de Agricultura. Foi isso? Fui no governo do Marechal com a ordem de Varias. O general Marechal, eu estava em casa, ele mandou me chamar. E eu fui e ele disse, olha, eu quero que você seja meu secretário de Agricultura. Mas o Lins, que tem um candidato. Mas eu disse a ele que preferia um agrônomo, porque o dele é muito bom, mas não é agrônomo. A minha primeira realização foi construir a CAGEP, a Companhia de Armazém de Silo do Estado de Pernambuco. E o Roberto Campos, que nesse tempo era presidente do BNDES, disse que foi o trabalho mais bem feito que entrou lá. Nós fizemos um estudo no departamento de estatística de caminhamento da produção agropecuária. E em função disso, nós estabelecíamos aqueles centros, os locais daqueles centros. Porque eu era político. E se eu não fizesse uma coisa técnica, eu tinha dificuldade para justificar para eles os outros. Doutor Petronilo, com a visão larga de técnico, resolveu implantar os serviços de estocagem das safras agrícolas. E para isso, fundou a Companhia de Armazém Gerais de Pernambuco. É uma obra que continua, que existe, e que tem evitado desde então que os agricultores, como era costume, sacrificassem as suas safras porque não havia estocagem. Então, teriam de sujeitar as oscilações no mercado, vendendo muitas vezes os seus produtos com grande prejuízo. O senhor também se dedicou à construção de açudes. Fale um pouquinho sobre isso. A construção de açudes eu construí no meu período de secretário mais açudes do que os 17 anos anteriores desde a criação do serviço. Bem, logo em seguida, doutor Petronilo, o senhor concorreu às eleições para deputado federal. Como foram essas eleições? Eu estava ouvindo, eu estava bem com ele, e é sempre quando eu estava no Rio, ele era do Tribunal de Contas da União, e eu quase sempre visitá-lo. um dia ele me disse, Petronilo, você não pensou em ser deputado federal, não? Eu digo, não, não me passou pela cabeça, não. Ele disse, pois eu acho que você deve plantear, porque todos os nossos companheiros de partido que vêm aqui fazem as melhores referências do outro ator na secretaria. Eu aí conversei com o Marechal Cordeiro e ele disse, pode sair na campanha. Aí eu comecei, né? Quando meu pai foi assumir compromissos profissionais em Brasília, isso não impediu e nem fez com que ele se separasse de mim de nenhuma maneira, porque ele continuou me dando muito amor e muita ternura, apesar da distância, ele se fazia presente espiritualmente. E quais foram as suas principais realizações como parlamentar? Eu relatei muito projeto importante. Eu tenho uma pasta dessa grossura assim, que um amigo meu levantou, tudo de realização minha. Agora, os projetos mais importantes, eu vou lhe dizer, um foi da Organização Administrativa de Brasília, que me levou, foi quem me levou a Juscelino, porque eu achava que a gente devia eleger um governador para Brasília. E Juscelino mandou me chamar e disse, olha, não dá certo. Foi quando eu, então, disse, eu vou juntar tudo isso num capítulo, o senhor pede destaque, derruba e faz. Conheci o deputado Petronino Santa Cruz de Oliveira ainda em Recife, porque era ligado, muito ligado ao seu irmão, o saudoso professor Rodolfo Araújo e também o outro, seu irmão, Luiz Rodolfo de Araújo. Travei conhecimento com o deputado Petronino Santa Cruz de Oliveira naquela época quando ele exercia o mandato de deputado federal pelo Partido Social Democrático, tendo sido um destacado parlamentar da bancada do Estado de Pernambuco. E o Estatuto do Trabalhador Rural? Bem, o senhor foi quem praticamente levou esse projeto avante até a sua aprovação final. Olha, o Estatuto do Trabalhador Rural eu me dava muito com o Fernando Ferrari. Ele estava brigando com o Jango naquela campanha das mãos limpas. E ele tinha sido colega, nenhum cunhado meu na faculdade de Direito do Catete. E eu me dava muito com ele. Ele então apresentou o projeto e disse meu irmão tome conta disso. Quando ele veio, compreendeu? Quando ele veio no dia da votação do projeto ele me abraçou com os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que você era um homem competente mas nunca pensei que fosse capaz de chegar a isso. E aquele caso de financiamento de sua campanha pelo empresário José Mírio de Moraes. Como foi isso? Eu era muito amigo de Oswaldo Lima Filho. E ele me disse olha Petronilo eu falei com o José Mírio e o José Mírio aceitou a minha ideia que você é um camarada assim de equilíbrio e nós outros cá do PTB somos mais avançados e que a gente devia eleger você. E o José Mírio disse que ele que financiasse a sua campanha. Eu fui a ele e ele disse traga um relatóriozinho aí eu levei o relatório para ele e ele disse pode começar a campanha eu vou para a Inglaterra volto em tal dia. No dia que ele voltou o gabinete dele estava cheio de gente então eu voltei no dia seguinte. Aí ele veio me dizer que ia me dar 500 mil reais. Eu digo senador pelo amor de Deus não me de um homem pobre não. Quando eu ia saindo o José Fernando disse olha eu vou botar dois mil contos na sua conta eu digo não precisa botar nada. agora em razão disso eu tive que vender a única casa que eu tinha no DERB que minha avó tinha dado a mim como herança e fiquei morando em um apartamento no Rio. Falar de Petronilo Santa Cruz é para mim uma oportunidade muito rica. Ele foi deputado federal durante dois mandatos e viveu um dos períodos mais ricos da nossa história recente. Foi quando ocorreu o governo Juscelino Kubitschek e quando ocorreu inclusive a transferência da nossa capital do Rio de Janeiro para Brasília. Na condição de seu sobrinho tive a oportunidade de viver com ele um longo tempo em Brasília testemunhando o quanto ele exercitava a capacidade de negociação. Ele é um verdadeiro democrata e ele sem dúvida pelo seu espírito público ele é um grande exemplo para nós que fazemos a nova geração de políticos. Bem, depois da sua gestão como deputado federal o que foi que o senhor ficou fazendo em Brasília? Olha, eu tive três campos de atividade. Primeiro eu fazia assessoria parlamentar e os deputados me davam uma carta para o Banco do Brasil mandando todo mês me dar importância e eu ganhava mais como assessor de deputado do que como deputado. Agora, depois eu fui entrando no problema das universidades e tinha a dona Odete uma moça do Ministério da Educação lá em Brasília que o reitor ia falar com ela e ela disse olha, eu só conheço e só posso indicar o doutor Petronilo porque é o único que eu vejo aqui cuidando disso. O senhor representou também a Fundação Joaquim Nabuco não foi isso? Eu fui representante da Fundação Joaquim Nabuco no tempo do mestre Gilberto Freire. quando ele ia a Brasília ele telefonava para mim e dizia olha, eu vou dia até a hora mas não quero que você diga a ninguém porque eu quero dirigir no seu carrinho andar no seu carrinho dirigido por você e comer as comidinhas da tunica a tunica é uma mocinha lá que trabalha comigo lá trabalha e que é muito reitosa em cozinhar eu particularmente tive além disso um privilégio muito grande em ter sido o único filho a ir morar com ele em Brasília como profissional eu sempre recebi dele a exigência de valores fundamentais a exigência da responsabilidade a exigência da honestidade a exigência com fazer o melhor possível para que os seus superiores fiquem sempre satisfeitos com o que você faz na sua opinião doutor Petronilo qual o maior estadista brasileiro? para mim o maior estadista brasileiro é um homem que nasce de 100 anos chamou-se Juscelino Kovitschek de Oliveira tinha uma capacidade de trabalho foi quem trouxe o Brasil para o Planalto Central descobriu uma região inóspita aqui e ia dar segundo o governo dele um progresso enorme à agricultura porque eu disse a ele presidente eu tenho admiração muito grande pelo senhor mas o senhor nos abandonou e nos deixou no meio do caminho ele explicou o trabalho e tal o problema da indústria e disse eu vou mostrar a você que eu vou fazer no meu governo de 55 na agricultura o que eu fiz no setor industrial mas infelizmente ele morreu ele foi em prínsecas eras um homem extremamente sedutor numa época onde não se falava em Marlombrando no interior não se falava em Gregory Peck não se falava em E o Vento Levou o meu querido amigo Petrolista Cruz tinha uma capacidade enorme de amolecer corações femininos de deixá-las ao delírio de dia e de noite levando-as para o bom caminho segundo os puritanos um muito mau caminho mas sem dúvida nenhuma uma prova enorme da sua imensa capacidade de ser um extraordinário ser humano nordestino Antônio Maria era meu primo grande amigo meu e nós tínhamos realmente uma afinidade muito grande porque na hora do almoço a gente ficava junto assim um ao lado do outro e chegava um quarto de carneiro e quando saía o quarto de carneiro não tinha mais nada e eu tinha uma avó materna muito engraçada que ela dizia Luiz morre queria dizer que meu pai ia morrer porque Antônio Maria comia demais o Centro Ferreira gostava muito dele e quando eu era secretário de agricultura ele foi muitas vezes no meu gabinete passava uma hora conversando comigo e eu preocupado porque tinha gente lá na antessala mas ele conversava demais era um homem altamente inteligente o senhor exerceu também o cargo de superintendente da SUDEP superintendência do desenvolvimento da pesca eu fui nomeado superintendente da SUDEP quando cheguei junto do ministro da agricultura e digo ministro eu quero combinar com o senhor meus auxiliares ele disse não você não vai nomear ninguém porque não fui eu que nomeei você aí fez um bocado de nomeação lá e eu telefonei para um estado para um amigo dele se você conhece fulano ele disse conheço é um batedor de carteira aí com 15 dias eu estava infartado no hospital morrendo porque a gente trabalhar e ser um homem honesto e amanhã levar fome de ladrão não é brincadeira não é um negócio que me magoava muito doutor Petronilo assessorava mais ou menos uns 20 parlamentares esse relacionamento cresceu até quando a bancada de Pernambuco os indicou para superintendente da SUDEP quando veio a indicação oficial da presidência da república foi uma surpresa ao ministro Pedro Simu mas aí doutor Petronilo com seu relacionamento com doutor Ulisses Guimarães conseguiu contornar a situação o senhor é católico praticante é um homem muito religioso doutor Petronilo eu ia gostar muito de ir à missa mas não rezava em casa quando foi um dia Deus levou no ano meu filho mais velho Luiz Augusto Eurico Rodolfo Araújo que era meu irmão e minha mulher Emília aí eu fui lá ao padre padre Kanzi e ele disse não eu vou celebrar quando ele estava celebrando a missa ele disse você é um predestinado eu cheguei a tomar um surto ele disse você é predestinado porque Deus fez isso é porque ele quer que você reze mais hoje eu tenho uns 50 santinhos que eu rezo lá compreendeu e quanto mais eu rezo mais fé eu tenho e quanto mais fé eu tenho mais vontade de rezar eu tenho meu pai sempre foi um homem muito religioso na minha infância e adolescência todos os domingos ele nos reunia todos os filhos e primos vizinhos e nos levava à igreja todo domingo normalmente a igreja da Solidade que era onde nós íamos ele reunia depois passeava com todos nós de carro e depois levava todos os primos e amigos para tomar café lá em casa é verdade que o senhor é devoto fervoroso de São Judas Tadeu olha eu vou dizer porque eu nem conhecia nem o nome de São Judas mas eu tive uma senhora minha amiga que me levou lá em São Judas no Rio de Janeiro no Correio Me Velho e eu fiquei indo com ela todo domingo e quando eu tinha uma dificuldade eu aí me agarrava com São Judas e dentro de poucos dias essa dificuldade era sanada aí hoje eu sou devoto dele e tenho tenho uma particularidade interessante o santo de São Judas Tadeu que eu tenho no meu santuário quem fez foi o mesmo marceneiro que fez o São Judas Tadeu que está lá na na matiz de São Judas Jacques Figueiredo já dizia que as pessoas na vida só tem a oportunidade na vida de se aperfeiçoar eu acho que ele gastou a vida e gasta a vida dele tentando ainda se aperfeiçoar e entre essas perfeições da vida de Petro Nilo eu não posso deixar de falar no bom humor no carisma que ele tem na importância que ele tem na vida de todos nós da família e no bem querer imenso que nós da família temos por ele e a família doutor Petro Nilo como é que foi constituída a sua família esposa filhos me casei com Lígia Carvalho de Santa Cruz de Oliveira com quem tive cinco filhos Luiz Augusto Carlos Fernando Carmen Lúcia Maria de Lourdes e Petro Nilo filho tive uma segunda esposa porque eu já tinha era divorciado de Lígia e a Belardo Jurema que era muito amigo meu tinha sido meu líder na cama pelo PSD estava na Paraíba e disse olha eu vou viajar amanhã para Brasília e queria falar com você quando eu fui para Brasília quando eu fui lá ele me disse olha o Jango me chamou para eu ser ministro da justiça e eu para ser ministro da justiça tenho que ter na parte na parte administrativa uma pessoa de minha confiança aí eu fiquei com ele até que veio a revolução de 64 e lá foi que eu conheci Emília e ela me disse que era filha de Olavo Oliveira que eu tinha sido muito amigo dele e aí veio um problema e terminamos nos casando apesar de eu não ser filha biológica dele eu sou a filha do coração e a figura masculina marcante que eu tenho na minha vida que eu tive durante a minha vida e ainda tenho é a dele se eu tenho um pai verdadeiro eu devo a ele eu tenho tudo que um filho pode desejar de um pai eu tenho a atenção dele eu tenho a amizade dele eu tenho o apoio dele eu tenho o orgulho por tudo que ele é por tudo que ele representa um homem íntegro muito inteligente um homem de fibra que sempre em qualquer segmento que ele participou demonstrou isso dando um legado aí de certa liderança em todos nós filhos um elo muito forte e união entre nós todos e obviamente que eu gostaria de ressaltar em pouquíssimas palavras dentro desse orgulho que eu comentei quanto ele marcou em nossas vidas certo principalmente pela integridade dele pela inteligência e pelo ritmo de trabalho que ele sempre assumiu toda e qualquer tarefa o senhor agora se considera um homem realizado? eu me considero um dos homens mais felizes do mundo tenho meus filhos meus netos meus binetos todo mundo me cercando e me dando o maior carinho a maior força o que a gente pode querer mais? sou um homem católico praticante se quem for feliz nesse mundo é igual a mim é igual a mim aia ae 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 Legenda Adriana Zanotto